Olá pessoal, Luiz LCM Gabaritos. Hoje eu trago para vocês um gabarito 45 graus. Um gabarito feito em alumínio, bloco de alumínio, buchas rosqueáveis e recartilhadas de inox, manípulo para fazer o travamento, tem as marcações referente à espessura da madeira. Se você não quiser usar a escala, a nossa centrantes. Aqui as espessuras da madeira que você vai usar. Aqui você consegue fazer 25, 30, 18 mm e 15 mm de espessura da madeira. Acompanham 3 buchas de 6, 8 e 10 mm, equivalente às cavilhas, ok? O processo de furação, de travamento, ele é bem simples, como eu vou mostrar para vocês. Madeira cortada em 45 graus. As madeiras a serem travadas tem que ser da mesma espessura. Encaixa o gabarito. Coloca a bucha na espessura da madeira que você estiver usando, porque a bucha serve como guia para a haste. Nossa haste milimétrica e com múltiplo de 32, regulável. Para você efetuar as furações, você precisa determinar a medida que você quer deixar. Quando você for determinar uma furação, a medida da régua, leve em consideração que o bloco, dependendo de onde você esteja com a bucha, há uma sobra de material. Então toda vez que você for usar a régua e para colocar a medida, procure vir sempre do lado maior. Isso é regra. Se você não fizer isto, vamos supor, você quer fazer deste lado e deixar menor, você não vai conseguir fazer a furação. Ok? Então, a gente parte sempre da maior. Ok? Então, você determinou uma medida. Faz o travamento, solta, puxa lateralmente, você já tem o travamento do gabarito de acordo com a medida que você quer. Acabou de fazer o travamento, você pode tirar e efetua a furação para a colocação da cavilha de um lado. Acabou de efetuar a furação, tira o gabarito de um lado e coloca a cavilha de um lado. Agora, você consegue fazer, você pega a régua, coloca do outro lado, solta e já puxa lateralmente. Dessa forma, você consegue fazer o furo de um lado da madeira e do outro. Ok? Todos em 45 graus. Acabou de colocar, você pode efetuar a furação, tira o gabarito e coloca a cavilha. Isso é feito dos dois lados da madeira. Tá? Acabou de colocar, você tem o travamento perfeito. Tá? O encaixe também perfeito. Certinho. Um bom acabamento. Evitando outro tipo de ferramenta. O nosso gabarito, ele é, foi feito para ser usado com furadeira simples, furadeira de mão. Tá? Todos os gabaritos nossos são para furadeiras de mão. Bom, esse é o nosso gabarito, 45 graus. É, vai estar à disposição, nas lojas, tá? Logo mais. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, ah, liga pra gente ou entra no nosso site, acessa via WhatsApp ou pelo site mesmo e tire suas dúvidas com a gente. É, vou estar postando mais vídeos de outros gabaritos, tá? Esse gabarito, ele vai, vai com três buchas, a régua e a caixa. Ok? Bom, esse é o nosso gabarito 45G. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Até logo. Tchau. Tchau.